Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o saque emergencial. R$ 600,00, R$ 1.200,00 já está disponível agora para consultar. Será que eu fui selecionado? Eu passei na fase aí de consulta? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí gente, dê uma paradinha no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como este e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Gente, quem fez a consulta, realiza sua solicitação, já foi feito, logicamente. Temos um vídeo mostrando. Agora eu quero mostrar para vocês para acompanhar a solicitação. Você vai clicar então no caso em Acompanhe a Solicitação, tá? Clicou aí, você vai pôr o CPF. Vai digitar o CPF que você pediu o crédito, auxílio emergencial. Tá ok? Digitou o CPF e vai pedir para você clicar Não sou um robô. Clique nesse botãozinho, conforme eu estou mostrando para vocês. Logo em seguida, você põe em Confirmar e clique então. Vai pedir para você um código que vai ser esse que está chegando aí para você na tela do vídeo. Você vai digitar esse código que você vai receber no seu celular e vai digitar então esse código que apareceu para você aí. A situação que vai dar está em análise ainda, tá? Pode ser vários motivos, tá bom? Você solicitou o auxílio, sua solicitação continua em análise, tente novamente amanhã, tá bom? Seja bem-vindo. Então é muito simples, conforme vocês viram aí, né? Vai digitar o CPF, colocar que não é robô, vai chegar um SMS no seu celular, você vai digitar esse código que chega no seu celular, você confirma e vai falar se está em análise ou não. Hoje é segunda-feira a gravação, ainda continua em análise, né? Lógico, estamos fazendo um teste de pessoas que pediram, tá? E ainda então continua em fase de análise, tá? Se você estiver nessa opção de análise ainda, pode ser vários motivos. Ainda você não se enquadra ao perfil das pessoas que eles estão liberando, o primeiro lote, né? Pode ser que o seu CPF esteja com alguma irregularidade, lá junto ao CAD único, tá? Pode ser que alguma coisa que você digitou esteja ainda em análise para confrontar-se a você mesmo. Então são vários motivos que podem estar ainda na base de análise. Mas não perca as esperanças. Ainda falta muitas pessoas para ser liberado. Tem ainda muitos profissionais não liberados ainda. Mães, chefes de famílias, temos autônomos, né? Então tem várias pessoas ainda que constam na base do CAD único para ser aprovado junto aí ao auxílio emergencial que vocês se cadastraram para ter, tá bom? Que é o 600 ou 1.200 que pode aprovar aí para vocês, tá bom? Não perca ainda as esperanças, hein? Vamos continuar firmes e fortes acreditando que amanhã é um novo dia, né? Pode ser que amanhã você clique, vai estar constando aí o dinheirinho na sua conta do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, na Poupança ou em alguns dos bancos que você se cadastrou para receber esse auxílio emergencial, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Música Música Legenda Adriana Zanotto